Música Presidenta Dilma chega a África do Sul e participa amanhã da 5ª Cúpula Ibas, grupo formado por Índia, Brasil e África do Sul. Os países discutem desafios econômicos, segurança e desenvolvimento sustentável. Sancionada a lei que cria o Bolsa Verde, programa que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. E veja também. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária debate o uso de células humanas em terapias. A criação de um marco regulatório sobre o tema visa garantir a segurança desses procedimentos. O governo discute enfrentamento à homofobia e conta com o apoio das Secretarias de Segurança Pública de todo o país. Mas consideramos que quem não atende bem uma pessoa, por ela ser homossexual, também está praticando um ato indevido, também está indo contra a lei, também está agindo de forma homofóbica. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. Começou hoje em Brasília o Seminário Nacional sobre a Regulação em Terapias Celulares, realizado pela Anvisa. Durante o encontro, técnicos do governo, cientistas e representantes do setor privado discutem as perspectivas para o uso de células humanas em tratamentos de saúde. Transplante de medula óssea e de córnea enxertos de pele. Essas são algumas das técnicas em que já são usadas células em tratamentos médicos. A Anvisa discute agora, no seminário realizado em Brasília, uma regulação para tratamentos que envolvam também a manipulação celular. A grande promessa terapêutica das células-tronco é que a gente consiga regenerar, substituir partes do nosso corpo, como a gente troca partes defeituosas de um carro. Então, se você tem um infarto, se você conseguir regenerar o músculo cardíaco, se você tem um problema de fígado, regenerar esse fígado e assim por diante. Uma doença neurológica, uma doença de Parkinson, Alzheimer, é a gente produzir células sadias do cérebro para que elas possam regenerar aquele cérebro, aquele sistema nervoso doente. As pesquisas de manipulação celular dão uma perspectiva de tratamento para inúmeras doenças. A criação de um marco regulatório sobre o tema visa garantir a segurança desses procedimentos. Como isso é uma área em desenvolvimento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, ao mesmo tempo, se você agora já puser regras muito rígidas, a gente pode dificultar o progresso dessa ciência. Então, a gente tem que encontrar uma medida em que a gente possa seguir com a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, assegurando o máximo possível a segurança dos pacientes. Uma das propostas em discussão é que seja criado um comitê com representantes da Anvisa e da sociedade civil. Existe, sim, a possibilidade de que a gente, para poder regular esse tema, nós precisemos contar com o expertise, não só dos técnicos da Anvisa, mas de um comitê ou uma câmara técnica de regulação, como existe, por exemplo, para medicamentos. Então, isso é uma possibilidade, mas ainda não existe nenhuma definição de composição dessa câmara técnica, como ela vai funcionar, porque isso ainda é fruto de um amadurecimento dessa discussão que nós estamos fazendo aqui. O enfrentamento à homofobia foi discutido hoje em Brasília. O governo conta com as secretarias de segurança pública para enfrentar o problema da intolerância contra os homossexuais e quer que o exemplo de respeito comece entre os policiais. A união civil entre pessoas do mesmo sexo já foi reconhecida pelo STF. A parada do orgulho gay já faz parte do calendário de muitos estados. Apesar de tanta discussão em torno dos direitos dos homossexuais, eles ainda são obrigados a conviver com a violência e a discriminação. Um ser humano tem que ser respeitado. Pode ser o que for, ele tem que ser respeitado. O sentimento que a gente tem é espanto. A gente pensa assim, a que ponto que chega o preconceito das pessoas, né? Então, esse é o único sentimento que eu tenho. O estado de São Paulo lidera o ranking de denúncias de agressão contra homossexuais, seguido por Bahia, Minas Gerais e Piauí. De janeiro a setembro deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 850 ligações. Esta delegada conta que a estratégia em São Paulo é o policiamento preventivo nas regiões com maior incidência de violência contra gays. A gente tem que partir do princípio que esses crimes eram subnotificados e que agora começaram, até a própria comunidade começou a denunciar mais esses crimes. Então, a gente tem uma sensação que houve uma explosão desses crimes nas cidades, mas na verdade não, a gente saiu de uma não notificação dos crimes para uma notificação. E isso acaba demonstrando que os crimes realmente acontecem, como sempre aconteceram dentro da comunidade LGBT. Na Bahia, a receita adotada é o trabalho conjunto. A questão da denúncia nos favorece porque nós trabalhamos articulados com outras instituições. Então, o Ministério Público também promoveu, junto com a Segurança Pública e o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, e que faz esse acompanhamento, vamos dizer assim, sistemático, não só dos casos de homicídio, mas também os casos de discriminação. A Secretaria de Direitos Humanos reuniu hoje representantes de quem lida diretamente com o problema, as Secretarias de Segurança Pública. O governo federal conta com a ajuda deles para enfrentar a homofobia e quer que o exemplo de respeito comece entre os próprios policiais. Segundo o levantamento do Disque 100, além das denúncias de violência e discriminação, está o mau atendimento nas delegacias. Nós queremos nos apoiar, formar, educar, trabalhar conjuntamente, mas consideramos que quem não atende bem uma pessoa, por ela ser homossexual, também está praticando um ato indevido, também está indo contra a lei, também está agindo de forma homofóbica. Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para os presos internos de unidades socioeducativas que queiram participar da edição do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. O período terminaria hoje, mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação. As inscrições devem ser feitas pelos coordenadores pedagógicos das escolas até às 18 horas de sexta-feira pela internet. As provas vão ser nos dias 28 e 29 de novembro, nos estabelecimentos prisionais e nas unidades de internação. No ano passado, 14 mil internos de cerca de 500 presídios se inscreveram no Enem. Todas as informações estão na internet. A lei que cria o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, conhecido como Bolsa Verde, foi sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff e está no Diário Oficial. Ao vivo, a repórter Aline Bastos tem as informações. Boa noite, Aline. Olá, boa noite. Olha, o Bolsa Verde faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e vai pagar 300 reais a cada três meses às famílias que vivem em situação de extrema pobreza dentro de unidades de conservação. Só que para isso, elas precisam desenvolver ações para preservar essas áreas. Quem detalha pra gente é o secretário Roberto Vicentim, secretário de Estrativismo e Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, secretário Boa Noite. Primeiramente, como funciona o programa? Como já disseste, ele faz parte do Brasil Sem Miséria. Então, ele está voltado para aquelas famílias, a população que vive não apenas em unidade de conservação, também em assentamentos da reforma agrária, aqueles assentamentos ambientalmente diferenciados e com a aprovação da medida provisória pelo Congresso Nacional, inclusive, houve ampliação. Poderão ser beneficiários do Bolsa Verde, populações indígenas, quilombolas e outros grupos sociais que também estão nessas condições de extrema pobreza e que tem um papel importante na conservação dos recursos naturais das áreas em que habitam. Então, é isso. O Bolsa Verde é um benefício voltado para a supressão da pobreza extrema, está direcionado para essas famílias que cumprem um papel importante nessas áreas que são as unidades de conservação, assentamento e outras, conforme quiseram os deputados e os senadores ao aprovar a medida provisória. Perfeito. Para as famílias, que tipo de benefícios elas vão ter entrando no programa, fazendo parte do programa? Bem, o benefício principal é justamente essa transferência de renda. São R$ 300,00 transferidos trimestralmente mediante a utilização do mesmo cartão do Bolsa Família. Essa, inclusive, é uma condição para receber o Bolsa Verde. As famílias têm que estar nessas áreas, estarem na condição de extrema pobreza e serem beneficiárias do Bolsa Família, de tal maneira que elas acumulam os dois benefícios. E além desse benefício monetário, dinheiro que entra realmente no Bolso para o uso dessas famílias, elas vão receber, conjuntamente com o Bolsa Verde, um conjunto de ações estruturantes voltada para a inclusão produtiva, saúde, educação, assistência técnica, infraestrutura e logística. A ideia do Bolsa Verde é que ele contribua para criar realmente condições para que essas famílias produzam em bases sustentáveis e possam auferir, então, renda suficiente para uma vida digna, além de preservarem essas áreas que são fundamentais para os serviços ambientais em todo o país. Uma última pergunta aqui. Existem estados que vão ser mais beneficiados com esse novo plano? Não. O Bolsa Verde é uma medida nacional, mas existe uma concentração maior de populações vivendo em unidades de conservação e assentamentos na Amazônia. Por isso que, num primeiro momento, a meta para 2011 é atingir essas famílias nessas áreas da Amazônia, mas em 2012 o programa se estende para o país todo. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelas informações que a gente deixa aqui ao vivo com alguns detalhes para quem quiser entender melhor aí o Bolsa Verde. Eu volto com vocês no estúdio. A presidenta Dilma Rousseff iniciou a primeira visita ao continente africano. Ela começa a viagem pela África do Sul, onde participa amanhã em Pretória, da 5ª Cúpula Ibas, grupo formado em 2003 por Índia, Brasil e África do Sul. A ideia é aprofundar as relações entre os países emergentes. Juntas, as três nações querem buscar soluções para questões que afetam o mundo e fortalecer o relacionamento em áreas como agricultura, mudança do clima, educação e comércio. Brasil, Índia e África do Sul. Países distantes, um em cada continente, mas com características e interesses em comum. Os três são emergentes, democráticos e querem unir esforços para uma nova ordem mundial. Para fortalecer as relações entre os três países em desenvolvimento, foi criado em 2003 o Fórum de Diálogo Ibas. Desde então, o comércio entre eles quase quadruplicou. Passou de 4,3 bilhões de dólares em 2003 para 16,1 bilhões de dólares em 2010, superando a meta. Em reuniões periódicas, o grupo articula ações para enfrentar problemas globais, como a pobreza extrema, a degradação ambiental e a insegurança energética. Uma das iniciativas é o Fundo Ibas para o Alívio da Fome e da Pobreza, no qual cada país deposita por ano 1 milhão de dólares para apoiar projetos em países menos desenvolvidos. Um deles é o de coleta de resíduos sólidos no Haiti. A presidenta Dilma Rousseff chegou nesta segunda-feira em Pretória, capital administrativa da África do Sul, para participar da quinta cúpula Ibas. O ministro Aloysio Mercadante adiantou que, na área científica, um dos assuntos em pauta é o lançamento de um satélite de pesquisa em parceria com a África do Sul e a Índia. O projeto mais relevante é esse do satélite, um satélite de observação do espaço, para verificar as relações entre o Sol e a Terra. Especialmente um fenômeno que existe no Atlântico Sul, que é uma anomalia do campo magnético. E você estudar essa anomalia que interfere em telecomunicações, uma série de serviços. E esse satélite teria o papel, um satélite de pesquisa, de fazer essa observação e coletar dados para a gente estudar esse tema. Os países também vão tratar de outros temas de interesse global, como a crise econômica internacional que atinge a Europa e a coordenação de posições comuns para a cúpula do G20, que acontece no início de novembro na França. A reunião entre os chefes de Estado do IBAS está marcada para as 10 horas da manhã desta terça-feira. Às 11h30 haverá uma reunião plenária, seguida de almoço e conferência de imprensa. À tarde, a presidenta Dilma ainda deve se reunir separadamente com o primeiro-ministro da Índia, Mamor Hancin, e o presidente sul-africano, Jacob Zuma. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial acompanha a presidenta Dilma Rousseff em Pretória, capital administrativa da África do Sul. Ela conversou com a repórter Ana Gabriela Salles sobre as ações do ministério durante o encontro. Bom, ministra, qual a expectativa para esse encontro, essa cúpula IBAS, em relação à sua pasta no governo? Olha, além da cúpula que acontecerá certamente com os chefes de Estado e de governo dos três países, também o IBAS contempla grupos de trabalhos temáticos e nós temos na CEPIR especial interesse na questão de gênero, que é um tema que dentro do próprio IBAS, enquanto sociedade civil no passado eu já acompanhei, e eu acho que tem um potencial muito grande para se trabalhar no Brasil, considerando principalmente o interesse das mulheres negras. E quais os principais desafios dessa questão de gênero no Brasil e também nesses outros dois países que se unem aos interesses brasileiros? Olha, dentro do IBAS você tem várias comunalidades e interesses mais amplos de atuação no plano internacional, mas também internamente os países têm similaridades muito grandes naquilo que se refere ao fato de serem economias que são consideradas emergentes, mas também sociedades que ainda apresentam desigualdades sociais muito fortes e, portanto, devem ter, terão muito a trocar do ponto de vista da tecnologia social necessária para a superação das desigualdades étnicas, de gênero, etc. Obrigada pelas informações, ministra. Bom, lembrando que a quinta cúpula IBAS acontece amanhã aqui em Pretória. O governo federal vai investir na melhoria do transporte urbano em todo o país. No programa semanal Café com a Presidenta Dilma Rousseff, afirmou que a meta é investir 30 bilhões de reais em obras de transporte público. Nós vamos investir 30 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana para melhorar o transporte coletivo por todo o país. Vamos ajudar a construir metrôs, corredores exclusivos de ônibus, veículos leves sobre trilhos e vamos também investir na integração desses vários tipos de transporte. As cidades brasileiras, Luciano, cresceram muito. Como você sabe, a população passa boa parte de seu tempo se deslocando entre a casa, o trabalho, a escola e para outras atividades. Por isso, garantir o transporte público de qualidade, rápido, moderno, seguro e com preços acessíveis significa melhorar a vida de todas as pessoas. O ministro do Esporte, Orlando Silva, pediu hoje ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Comissão de Ética Pública da Presidência que investiguem as denúncias publicadas na imprensa neste fim de semana sobre desvios de recursos públicos no programa Segundo Tempo. Em entrevista coletiva, Orlando Silva negou as acusações e afirmou que vai prestar todos os esclarecimentos possíveis. Eu havia pedido que fosse marcada uma reunião na comissão que ele julgasse mais adequado a alguns convites de comissões do Congresso para examinar outros temas da agenda do governo, particularmente na minha pasta, e solicitei que a ida ao Congresso Nacional pudesse ser no prazo mais breve possível. Se possível, é hoje. Hoje não foi possível. Amanhã, às 14h30, estarei à disposição de todos os parlamentares para prestar os esclarecimentos que, enfim, que os deputados julguem conveniente. Em Petróia, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo está acompanhando o caso. O governo está acompanhando atentamente todas essas denúncias, os esclarecimentos e as investigações. Do Palácio do Planalto, o repórter Adilson Mastelari tem mais informações. Boa noite, Débora. Terminou agora há pouco a reunião do Conselho de Ética Pública. Ele é constituído por seis membros e o presidente desse conselho é Sepúlveda Pertence. Ele conversou com a imprensa agora há pouco e deixou bem claro que, por unanimidade, o conselho decidiu que o ministro do Esporte, Orlando Silva, deve prestar esclarecimentos ao Conselho de Ética Pública. Já foi encaminhado um ofício do Conselho ao Ministério do Esporte e, a partir de agora, o ministro Orlando Silva tem dez dias para apresentar estas explicações ao Conselho de Ética Pública. Débora. Obrigada, Mastelari. O uso de películas nos vidros dos automóveis vai ser fiscalizado segundo resolução do Conselho Nacional de Trânsito. O equipamento aprovado pelo Inmetro mede a transmissão luminosa para cada parte do veículo. O uso da película não é proibido, mas existem regras. A resolução sobre o uso de películas é do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, de 2007. E a regulamentação veio pelo DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, no ano passado. Para cumprir essa legislação, o mercado passou a fabricar aparelhos capazes de fiscalizar o grau de transparência dos vidros com películas. Diante disso, cabe ao motorista brasileiro saber e entender o porquê dessas regras. É uma legislação que existe desde 2007. Precisa alertar que quem tem essa película fora da especificação vão ter que ser substituídas, senão o condutor está sujeito a ser multado. O equipamento é portátil e tem duas partes, separadas pelo vidro do carro, que disparam um feixe de luz capaz de fazer a medição. Em vistorias, o motorista com vidros escuros acima do permitido vai receber uma guia de pendência para resolver o problema em até 30 dias. Já nas blitzes, o infrator receberá multa grave de R$ 127,00 e 5 pontos na carteira de motorista. Além disso, o veículo será retido ou a película terá que ser retirada imediatamente. As pessoas que colocaram a película em alguma loja devem procurar a respectiva loja para se informar sobre o produto que lhe foi vendido. O grau de transparência no parabrisa deve ser de 75%, nos vidros laterais janteiros 70% e os vidros traseiros podem ficar mais escuros. O grau de visibilidade pode ser de 28%. Antes, o selo que indica o percentual de transparência era a única referência para a fiscalização. E segundo o Denatran, esse selo podia ser facilmente fraudado. Nós viemos às ruas de Brasília para saber o que as pessoas pensam sobre o assunto. O lado positivo é a questão térmica. E tem também um lado negativo, que é a questão que você nunca sabe quem está do teu lado, quem está com você. Dependendo da película, se for muito escuro, eu acho correto sim aplicar multa. O Ministério do Meio Ambiente começa a distribuir em todo o país kits com publicações para mais de 280 salas verdes. Espaços de acesso a informações socioambientais. Voltamos ao vivo com o repórter Adilson Mastelari, que tem as informações. Boa noite, Adilson. Débora, esse kit do Ministério do Meio Ambiente contém 59 livros editados recentemente por diversas áreas do Ministério do Meio Ambiente. Incluindo as entidades vinculadas como o IBAMA, o ICMBio, que é o Instituto Tico Mendes, e também a Agência Nacional de Águas, entre outras autarquias. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Nilo Sérgio de Melo Diniz, que é o diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Bom, como é que funcionam as salas verdes e quantas existem hoje no país? No total são 316 salas verdes em todo o país e nessa primeira remessa de kits que estão sendo enviados, vamos endereçar 284 salas inicialmente. Elas são, as salas verdes são centros de referência de informação e formação ambiental. Na verdade, são instituições locais, prefeituras, escolas, ONGs, que pleiteiam do Ministério do Meio Ambiente a instalação de biblioteca, mas também de um centro de referência para a comunidade sobre educação ambiental e informações ambientais em geral. As salas verdes foram criadas há mais de 10 anos já? Sim, elas foram criadas desde 2000 que existem salas verdes, no início como bibliotecas, mas depois de 2002 passaram a se organizar como espaços também de organização da comunidade, de reunião, de exibição de filmes, vídeos e aí se tornando então um espaço de referência local das ações da política ambiental, do Programa Nacional de Educação Ambiental, que é dirigido pelo MMA, pelo Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação. O objetivo é a educação ambiental? O objetivo é cada vez mais sensibilizar as comunidades locais e aproveitar os agentes locais preocupados com a qualidade de vida para que se informem mais, preparem melhor as comunidades para as mudanças que nós precisamos do ponto de vista socioambiental do nosso país. Muito obrigado pelas informações e pela participação na NBR Notícias. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.